E aí rapaziada, tamo aqui no DJ Nino Febito do Pai QMP3, meu irmão Teta Meus parceirinho aqui ó Tão com a farinha e meu mami Julio V.P. Waves Vamo mandar moleque Eu tava ali, eu que vi Ela chorar, dizer que sem sofrimento não há Compaixão Então resolvi mudar Suas lágrimas, minha doça Seu coração eu vou alegrar Vou cantar Com as minhas palavras Palavras sinceras, palavras Enquanto ainda há tempo Quando você ouvir tocar A voz do coração Quando você ouvir tocar Aumenta o sol E deixa o pequeno te abraçar Graças a Deus teve um fim Mãe, parei de traficar Agora quero é ser feliz, feliz Escutar o seu filho cantar Que eu amo você Eu amo você Eu tava ali, eu que vi Ela chorar Ela chorar, dizer que sem sofrimento não há Compaixão, compaixão Então resolvi mudar Vão mudar Suas lágrimas, minha doça Seu coração eu vou alegrar Vou cantar Vou cantar Com as minhas palavras Palavras sinceras, palavras Enquanto ainda há tempo Quando você ouvir tocar Sente o drama Vai, sente o drama Aumenta o sol E deixa o pequeno te abraçar Graças a Deus teve um fim Mãe, parei de traficar Agora quero é ser feliz, feliz Escutar o seu filho cantar Eu amo você Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Há uns anos atrás Como diriam o Anderson Eu espero que os planos Que o crime, as drogas Não fazem muito nem Eu vou mentir Mãe, eu amo você E fé em Deus Pra toda família acabar de chão A gente está Leva esse filho pequeno, mandando a fera, a voz do coração. Canta, coração.